Olha, o 2º Batalhão de Polícia Militar passa a contar com duas super motocicletas que compõem o grupamento especializado de apoio de motocicletas da Polícia Militar, uma, inclusive, que já estão atuando aqui em Três Lagoas. Confira! Elas são modernas, muito bem equipadas e com uma cavalaria invejável. Motocicletas de 850 cilindradas. Este modelo tem o câmbio de seis marchas e uma embreagem assistida para diminuir o peso do acionamento. Os quadros são reforçados e a suspensão eletrônica. Ágil, versátil, essas motocicletas chegam em Três Lagoas para auxiliar o 2º Batalhão de Polícia Militar nas mais diversas operações, como explica o Tenente Amaro. O nosso comandante, Coronel Gil, está fazendo um estudo para implantar essas motos na rua. E o interessante, devido à potência da moto, é aplicar ela como uma tropa um pouco mais especializada, ou seja, pessoal cursado para pilotar a moto, e uma tropa que tenha o foco apenas nisso, que é chamada de Getan. Então, ao estudo ainda, o Coronel está fazendo alguns testes, algumas implantações para colocar quatro motos acima de 660 cilindrados, inclusive essas motos novas. O grupamento especializado com o apoio de motocicletas da Polícia Militar vai reforçar o policiamento ostensivo realizado em todas as regiões de Três Lagoas. O objetivo prioritário do grupamento é diminuir o tempo de resposta nos atendimentos e desenvolver uma modalidade de policiamento voltada para a prevenção de atos delituosos praticados principalmente por motociclistas. Ela é imponente e robusta. E aí você deve estar se perguntando como que a Polícia Militar vai utilizar este veículo no dia a dia. E é justamente o diferencial desta motocicleta que oferece uma ciclística confortável para o piloto. Assim, o policial consegue encarar terrenos de difícil acesso e até mesmo trânsito pesado. O GECAM será composto por outras duas motocicletas de altas cilindradas. O 2º Batalhão de Polícia Militar já conta com alguns policiais com o curso de pilotagem. Já desenvolveram ações utilizando as novas motocicletas. Além do policiamento preventivo, o GECAM poderá atuar na fiscalização de trânsito e escolta de autoridades, colaborando para o enfrentamento à criminalidade. Bom, inicialmente a moto é totalmente versátil. O tempo de resposta do deslocamento é muito alto. Então, a vantagem é essa. Teve alguma situação, algum roubo, alguma solicitação de abordagem, o tempo gasto do deslocamento é muito rápido. Inclusive, a equiparação da fuga de uma moto e tendo outra moto na perseguição, no acampamento tático, também é vantajoso.